E aí, seus joados, beleza? Hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui no canal Dourada Horde, rapaziada. Hoje, rapaziada, a gente vai pra Porto Rico. Banda Deja Vu e DJ Juninho, Portugal. Meus amigos, hoje é o seguinte, rapaziada, eu quero falar pra vocês que nesse vídeo, nesse vídeo aqui de hoje, eu tenho uma trollagem, isso, eu tenho que falar baixinho. Gente, vem cá. Mano, brincadeiras à parte, rapaziada. Seguinte, hoje eu vou pra Porto Rico, preso com os meus amigos, mano, com algema, é isso mesmo. É o seguinte, rapaziada, eu tô com as algemas, quer ver? Ô, Corona, vai comigo ou não vai? Eu tô com você. E cadê o James? O Chovem? É. Não sei, mano, acho que ele saiu. Daqui a pouco ele volta, né? Tá, tá vindo já. Fechou. Vem cá, Gui, você que não vai comigo? É o seguinte, Gui, mano, eu não contei pra você, mas é o Coronado e o James que vai comigo. E eu vou fazer eles ir pra Porto Rico comigo, algemado. Um com o outro? Não, todo mundo. É o seguinte, olha aqui, rapaziada, eu tô com duas algemas, certo? Segura aqui. É, 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 mano, eu vou colocar uma algema em mim e eu vou colocar uma, ó, tipo, uma algema em mim e uma algema no Coronado. Aí depois eu vou falar pro Coronado colocar uma algema no James. E vai todo mundo no carro algemado um com o outro, tá ligado? Curtiu? Obrigada, que louco! Mano, eu vou por... Hã? Você é taradinho, hein? É, isso aqui é pra me prender, né? Prender! O que é mal também. E o que é mal ainda é mal também. Mano, essa algema aqui eu comprei na polícia e ela não solta, mano. Uma algema muito forte. Ó, pode ver, rapaziada. É uma algema, mano, que ela é muito, mas muito forte. Ela é muito reforçada, ó. Ó. Tá vendo, ó? Essa parte aqui dela, o fecho dela, ó, você pode puxar, ó. Ela é muito forte, tá ligado? E a chave dela pra você abrir, gente, é básico, ó. É só você puxar aqui e ela solta, tá ligado? Porque ela não é de chave, ela não é tipo de policial de verdade. Mas é a mais resistente do Mercado Livre, tá ligado? Então é por isso que eu tô levando ela. E bom, rapaziada, o vídeo é esse, tá ligado? Agora eu vou esperar todos os meus amigos ficarem prontos pra ir pra Porto Rico. E na hora que tiver todo mundo indo já, a gente vai algemar os meninos. E, véi, vocês vão ver a melhor viagem das suas vidas, rapaziada. Porque vai ser uma trollagem dentro de um vídeo que meus amigos não esperam, entendeu? Olha aqui, vê o quanto é forte essa algema, viado. Não, você é mancada mesmo. Caralho, apesar de dar pra caramba, não é. Mano, o Comprei no Mercado Livre é a melhor algema que existe, tá ligado? Parece de verdade. Depois se você quiser, te presta uma, tá? Fazer sua maldade. Olha aqui, Vuto. Mano, eu vou prender os moleque até Porto Rico comigo com essas algemas. Caraca, né? E é algema mesmo, hein, mano? Não é. Essa não sai. Não é que nem aquela da tua irmã que ela usa do sex shop, sabe? Não, mano. A armadilha é bandida, irmã. Uma caminhada, velho, até Porto Rico, olha aí. Rapaziada, até Porto Rico, mano, são 300km. Ô, Bruno, Bruno, Bruno. Não conta, vem cá. Ó, eu vou até Porto Rico com os moleque algemado. Ideia é de homem. Quem vai pra você? Eu, Coronado e o James. O James, nossa. Quem que tu vai algemar? Hã? Quem que tu vai algemar? Não, eu vou algemar eu no Coronado e o Coronado no James. Meu. Porque depois eu vou falar pro Coronado. É, vai todo mundo, tá ligado? Mas eu quero algemar ele sem saber, tá ligado? É, senão ele vai... Mano, ele vai vir daqui a pouco. O que que cês tão falando? Nada. De maldade? Não. Ah, vou pegar o... Ah, pra bosta. Mano, vai esperar todo mundo ir pra publicar, tá ligado? Não, mano, muito. A gente vai ter que falar de espera. Deixa o juízo, mano, melhorou já, né? Não, tá melhorando. Eu tô... Vou te levar, vou te dar uma amuletinha, mas dá pra ir pra Porto Rico porque, ó, se ele era só com a perna direita. A esquerda fica... Sabe a mão. É. Gui, quem sabe é que você vai comprar um jet? Vou, mano. Se Deus quiser. Tomara que dê certo, moleque. Vou até tomar um jet, mano. Ele já tem, é só tirar o ar. Por quê? Ele tem o jet, tá? Ah, cala a boca, Bruno. Ah, pra bosta. Mano, pegar a amuletinha. Porto, Porto Rico. Porto, Porto Rico. Bora. Bora pro Porto Rico. Curtiu o estileiro, hein? Curtiu? Ah, moleque, tá ligado. Indo pra Porto Rico, eu vou gravar uma trollagem, vocês não estão nem ligados. Sério? Que ideia, Bruno. Você vai levar tudo isso aí pra Porto Rico, louco? Claro que depois nós já vamos embora. Ah, entendi. Mano, olha o que tem no meu bolso. Pega aqui que eu tô de muleta. Pega aqui. É, mas não mostra o coronado. Nossa, mano. Eu vou algemado com ele até Porto Rico e o James, meu editor, tá ligado? Vai os três algemados. Mano, será que vai dar bom? Mano, é três horas de viagem, mano. É 300km. Se a gente for... Aí, pisar no banheiro. Vai os três. É, é disso que eu tô falando, mano. É disso que eu tô falando. Rapaziada, é disso que eu tô falando. Eu falo, mano, fica no vídeo, velho. Porque vai ser engraçado a viagem, tá ligado? Mano, eu já tô pronto. Minha mala já tá lá no carro. Só tô esperando vocês, amor? Ninguém precisa fazer o número dois, hein? Vixe Maria! É mesmo. Mano, você já pensou? Cagar com a mão pra cima? Vixe Maria! Mano, só vou soltar quando a gente chegar em Porto Rico. Mano, olha quem apareceu. O rei, já tá preparado? Ô, já tô... Só falta... Só falta a noite, Eduardo. Eu tô virando um leão. Eu tô me atrasando, galera. Ô, Bruno. Eu já falei pro Bruno. Eu vou... Eu sei, meu parceiro. Vai fazer o quê? Todo mundo tá pensando nisso? É. Eu também gosto. Vou levar uma. Mano, é o seguinte. Eu vou me ajudar com o moleque agora. Quando ele chegar, já algema o coronado. Então eu pego uma. Ô, sabe como que faz? Já alzou? Já alzou? É, desse jeito mesmo. Vamos lá. Vamos, rapaziada! Ô, vou... Ô, você vai algemar. Mano, eu vou algemar. Ô, já entrou no carro lá. Vamo, vamo. Ele tá atrasado. Ô, vou tirar o carro pra fora. Ô, segura aqui pra mim, ô, Bruno. Rapazada, é o seguinte, hoje como vai ser a primeira viagem, da minha Land Rover, eu vou que na pista eu arraso pra Porto Rico, mano, vou ir de conversível, tá ligado? De Land Rover, eu vou, na pista eu arraso, no Instagram, todo, meu frasco, meu teto, parece que tá quebrado. Ô, louco, irmão, pega nóis. Muta lá quem vai atrás. Ô, rapazada, eu tô levando, mano, uma pinhata pra gente queirola, cara. Quê? Uma pinhata, mano, da Zoma, nervosa. Ela da minha faz 20 milhões, vai roubar, ela é minha. Uhul! Meus amigos, mas vai vir a tropa, tá ligado? Por que que tá levando os narguilhas? Tá levando todos. Por que que tá ao contrário? Todos, tá levando todos. Tem que ter narga, filho, o rolê tem que ter nada. Vai ter seis narguilhas, hein? Vai, entra aí, entra aí. Vai, sem rolação, bora. Agora, é o seguinte, bate todo mundo aqui, porque, mano, bate o bagulho, o bagulho vai ser nervoso, mano. Não é, viado? É o seguinte, mano, a gente vai fazer essa viagem, rapaziada. Não, o quê? Assim. Vai! Ô, corra! Que que é isso? Ah! Ô, louco, Pia! Não, 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 não! Não! Vou prender aqui, melhor ainda. Solta, 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 solta! Vai, vai, vai! Não, viado! Vai, caralho! Rapaziada, a gente vai algemar, a gente vai algemado, a gente vai algemado até Porto. Esse é um vídeo, mano? Todo mundo! Até lá! Coloca a mão no saco, Léo, coloca a mão no saco. Como que vai de repente? Coloca a mão no saco, aê! Vai no meu, não, não, vai baixar a mão. Ai, ai! Li toca a mão com a mão esquerda, velho. Tinha até uma pote pra não estregar. Mano, gostei do desafio. Eu queria estar no lugar de vocês, mano. Tá aqui, lá, tá louco? Todo mundo! A gente vai assim pra Porto. A gente só vai desgrudar quando chegar lá. A moral. Deixa eu trocar de mão, então, por favor. A chave tá no meu bolso. Então vai, vou deixar ele trocar. Mas, certeza? Vé de homem. Juro por Deus. Vai, não vai pra viagem. É, deixa. Se você não aceitar o bagulho, você vai ficar... Não, deixa, deixa, vai. Não, vamos fazer o seguinte, porque senão eu não consigo dirigir. Vocês vão aceitar, né? Não, 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 não. Não vai aceitar o bagulho mesmo? Não, não. Porque daí, ó, o James coloca a mão pra trás, eu coloco a mão no volante. Não, tá filé aí. Não, usa a esquerda. Só a esquerda? É. Demorou, então, vai. Só a mão pra ré. Rapaziada, o desafio é esse. Tá todo mundo aqui no carro. Fechou? Lá em Porto. Lá nós se encontra. Vai sim. Não, mas vai gravar não. Eu quero que o Leo grava a viagem inteira. Quero ver se isso aqui vai ser de verdade, né? Não vai, não vai desculpar, não. Pode ver. Eu tô indo de oito. Se embora, molecada. Mano, olha aqui, viado. Bate aí, galera. Bate, mano, bate. Mano, na moral, agora é o seguinte, mano. Eu preciso dar um jeito de dirigir. Segura aí, Coronado. Você que tá com a mão livre aí. Ah, pô, é a bosta. Ô, pega a minha muleta aqui, viado. E agora? Você esqueceu o muleta. Agora vai ter que sair os três do carro. Agora você vai ter que levantar, mano. Pera aí. Ai. Viado, dá bem que tá perto, mano. Vai louco, desgramado. Pega aí, pega aí. Como? Eu só tô com a mão. Eu só com a mão na câmera. Eu rosquei outro braço aqui, cara. Deixa as muletas aí. Usou só as pernas mesmo. Não, tá maluco? Eu vou inverter elas. Aí, ó. Ô, Zé Ruela, você tá machucando o meu braço, mano. Tem que botar pra baixo. Ô, garai. Vem todo mundo pra frente com os braços. Ah, eu fico tudo torto daí. Mano, na moral, velho, vai ser a melhor viagem da sua vida. Você não vai daqui lá assim. Nossa, é mancada, viado. É mancada. É uma viagem inteira, rapaziada. A gente vai chegar em Porto Rico. Todo mundo algemado. Velho, eu tive essa ideia, sabe como? Eu vi um... O Greg Casse, ele ficou 24 horas gemado, mano. Mentira. Só que ele ficou algemado com uma menina. Ah, e era muito melhor, né? E eu não ia ter algemado com meus amigos. Ah, porque você amarelo com dois jovens barbados. Ele ficou algemado com a ex dele, mano. E aí eu já tinha algema em casa que eu uso pra fazer... Fazer o quê? Ah, algemado, tá ligado? Mano, seguinte, rapaziada. Só vou sair daqui do portão de casa já que eu volto, demorou? Vamos passear no seguinte. Deu algemado aqui. Já saímos lá de casa. Só vou mostrar a frente da casa. E, mano, o bagulho vai ser louco. Mas já andou um monte, viado. Olha aqui, parceiro, mano. É o seguinte. Olha ele, ó. Renato do céu. Vai ser a maior viagem da minha vida. Socorro, viado. Tira eu daqui. Olha aqui, mano. Olha isso. Não, o Corona, olha aqui. Viado, todo mundo. Tá, pega. Tá, eu tô dando risada, mano. O Léo. O Léo se algemou com os moleques. Ele já tá algemado. A esquerda aqui, Léo. Direita, pega. Ah, direita, direita. Direita, direita. Vou pegar bem. Fechou, valeu, valeu. Olha, eu tô sentindo com uma mão, mano. Que perigo. Vamos fazer o seguinte. Pra todo mundo se ajudar, vamos colocar a mão pra frente pra mim ficar mais arbolante. Mas como... Ah, você não quer mais nada, né? E eu me foda aqui atrás. Você que... Eu que lute. Ah, você que vem pra frente. Ah, pá, bota. Olha aí, Renato. Vai, mas eu tô encoçando o volante. Preciso trocar de marcha, ó. Mas, amiga, vem pra frente, seus brazarentes. Como? Ah, eu troquei, mano. Foi no automático. Não, fi. O bagulho é louco. Quero ir de lá, sim, ó. Mano, vocês estão curtindo? É a melhor viagem de vídeo de vocês. Pode falar. A moral, mano. Eu não tô gostando dessa viagem aqui, não. Mano, eu vou uma viagem algemado com os meus amigos, mano. Vocês não são meus amigos? Somos. Então, véi. A gente é genido. Quem tem um amigo desse aqui... Bate aqui, vai, bate aqui, vai. Quem tem um amigo desse nem precisa de inimigo. Ela vai chegar lá sem praça, pegou a boca. Vai, apesar de a gente não ficar puxando, mano. Nossa, agora eu vou trocar de marcha. Nossa, eu tô trocando um pouco de trás. Eu vou trocar de ar, ó. Eu tô dirigindo para o barco pra você ficar, né, rapaziada? Mano do céu. Então, ó, eu já tô sem um aberto. Eu não posso dar. Tô de boleto. E agora, sem um braço, eu já sei a pé. Esquire, isso é o que eu ia dizer. Mano, na moral, já chega a usar BR, rapaziada. E agora, é só BR. Tá rogando? É, sim. Vai ser a melhor viagem de cedo Vai ser a melhor viagem, velho Então, o pulo está doendo A partiu Vamos, Renato! Vamos, Renato! Vai daqui lá sim, a passar Os outros meninos já tem o outro Terceira temporada Para casuar Morito! Arroba! Estamos chegando Para mais o que? Uma disputa De oxigênio Vamos! Vamos! Vai cachorro! Vamos! Vai ser muito da hora Vamos! 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 Não sou doido Fala! Falou! Nossa! Já está nada Green Yam! Nossa, mano, o braço do James tá ficando vermelho, James. Ah, o meu já tá preto, já. Nossa, tá apertado pra caramba. O meu também tá, mano, na moral, véi. O viado, não gosto mais de segurar a câmera, mano. Meu ombro tá pesando. Ah, mano, eu acho que ia não. Ó, dá a câmera aí, já que eu vou... Segura um pouco. Ó, vou segurar aqui, ó. Gente do céu, olha isso aqui, mano. Tá todo mundo junto, beleza. Não, eu aqui. E... Um dado pra dentro. Ó lá. Tá mesmo. Nossa, James, você apertou pra pego o seu. Eu acho que foi o Renato. Ó, é o seguinte. Tá vendo? Tá tendo um pouquinho de trânsito aqui, rapaziada. Então vai ser um trânsito mais demorado. Passando ali, eu acho que tá fazendo alguma coisa na pista. Ó, tá vendo ali? Vou dar um zoom aqui pra vocês que eu vejo que eu tô... Mano, olha o jeito que o Coronado tá, viado. É porque o Coronado tá... Deixa eu virar o volante, viado. Vem pra cá, pra frente todo mundo. Aí, vira aí. Nossa. Eu só queria, viado, encostar minhas costas no banco. Sério. Nossa, o meu sonho, mano. Vamos deixar o Coronado encostar um pouquinho, James. É, vai. Segura aí, Coronado. Que isso, sossegado. Ideia? Que ideia, agora ficou bom. Ficou bom? Ó, vou botar o meu braço pra trás, então, aqui, ó. Deixa aí. Tá de chão? Agora vocês vão ver que é dor nas costas. Lógico que veneram, 100%. Agora quem não tá encostado é eu. Se for desse jeito, eu vou dar aquilo lá sossegado. Tamo bom. Mas vocês não vão aguentar, não. Rapaziada, tá um trânsito aqui. Oxa, deixa eu entrar aí. Alô. E aí? Opa! Beijo na bunda, nega. Cara, mano, os caras, a gente pôs demais. Tá atrapalhando. Trabalhando. Nós também tá. Cara, parece que vai adecipar no braço, velho. Não, a gente não quer saber nada. A verdade é nós. Ó, Renato. Renato cumprimentou o espírito. Ihuuu! 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 Renato tá logo atrás. Vamos voar! Vamos voar, vamos voar, vamos voar! Ó, Renato passando, Renato passando, Renato passando. Ó, 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 ó. Meu Deus! Renato! 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 Renato saiu costurando pela menina. Vixe, é louco! Renato, vamos andar assim, ó. Eu apoio na sua mão, você apoio na minha mão, eu quero estragar a mão. Ó, 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 ó. Tu é, Léo? Tu é? Não, não, mano. Tu é que a gente tá de mão dada. Tá, primeiro era assim, você não quer encostar? Quer mão pra trás, ó. Tá doido! Rapaziada, o vídeo vai ficar muito longo, a gente não vai soltar as algemas, eu prometo de verdade mesmo, porque senão o vídeo vai ficar com 3 ohms, porque agora é só BR, tá ligado? Então, mano, partiu o Porto Rico, vou acelerar tanto o vapor, vou ficar dirigindo de uma mão aqui, eu não vou passar da velocidade da B, porque já tô dirigindo de uma mão, Vai que dá ruim. E tô de capota aberta. E quando estiver chegando lá, vai e volta. E quando estiver fazendo alguma coisa, na hora que, tipo, encontrar o resto da rapaziada, tipo, no meio da estrada, eu vou contar, tá ligado? É uma coisa interessante. Então rapaziada, partiu o Porto Rico, terceira temporada, aô, por favor, por favor! Estamos chegando, vamos lá, vamos lá no barco de espuru, tá bom, gente? A gente tem que te sentir. O que vai, testesinho? Vamos, meu pé, turma, filho. Vamos lá, meu filho. Vamos. Bebe, bebe. Sai em pé, mostra a gente. Eeeeh! É, rapaziada. Eeeeh! 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 Rapaziada, seguinte, a gente parou no posto ali, ó. Aí eu encontrei o Thiago agora, o Renato foi na frente que ele não precisava bater o desgramado e o carro dele é elétrico, mancha. Aí, eu vou mostrar pra ele. Ô Thiago! Olha isso aqui, viado! Caraca, parece... O que que é isso? Mano, a barra é chamada até Porto Ico, viado. Ele tá zoando. De nada, eu não ia aqui, ele pegou e tchalo em nós. Mano, você é manchado. Bom, o Renato já passou igual a balinha. Eu parei aqui, igual eu falei, eu parei no posto... Pra abastecer. Ele falou, meu carro é elétrico e foi embora. Tá, então vamos. Vamos, partiu. Tomara que acalhe a bateria dele, viado. Ó, tamo no mesmo nave, hein? Tô, não tá no mesmo nave, vem, Titi. Tá aí, vai. Ó, ó. As borboletas, as borboletas, né? Agora mesmo. Vamos partir, mano. Mas daqui vai todo mundo cá. Coitado. Nossa. Partiu. Vai, rapaziada, vamos acelerar. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Mas tô lá, o pego. Nossa, caramba, gente. Mas é o seguinte, o que mais tá bonito, eu vou fazer uma ocupação pra chegar dentro da minha casa. É. Mas você, ainda bem, que na hora que eu tô com o ônibus, eu não tô com a gasolina, porque eu não tenho uma vacilificação, ele passou no arco aqui dentro da casa. Porque se tivesse aqui nós três, sai do carro pra ir lá pra cá pra ninguém entender de nada. Tá vendo? É o seguinte, né? 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 Olha, eu quero ver na hora que a gente sair do carro, é o seguinte, né? É o seguinte, né? É o seguinte, né? A gente tá tirando auddita atrás na hora, O carro tá que dá pra gente abrir? É, ela fique aqui né? A gente vai dar pra cima, tudo isso era bonito. Aí a gente bate. Três vieicos! Tô com os que ouvem! Olha! Xa isso aí! O carro tá quanto tempo, chora e Vamo comprar, velho, 굉장히 forte. Ô, tchani tem o ponto aberto, mano! Tá bom, é a segunda chega. Vai lá. Leão, tá bom, tchani! Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Papai! O James apertou, velho! A marca do James, olha o braço do James! Aera que tá ligado! Abre o corob мне isso aqui... A área é plena! Abre o braço do James apertou! Ele sem querer! Tá marcado o braço do James! Ainda bem que não dá! Para que o coronador precisa ficar assim... Aí ele fica para trás e vai encostar as costas! Aí ele fica para trás e fica uma frente! Aí depois fica uma frente... Já tá chegando pelo carro, acho que não tem que ir pra gente Mas a moral, velho, tá fazendo a frente? A gente tá colocando som A gente tá ficando no carro lá dentro É, então na hora que chegar, não é obrigado Mano, na hora que a gente chegar Vai ser ruim na hora de sair do carro Eu do trelo ruim, eu vou ter que sair por daqui Vocês dois vão ter que levantar do carro e sair por cima Vai sair no gemado? É, vai sair pelo mesmo porto Ah, na hora que a gente chegar A gente tem que tirar esse negócio Cara, a gente tá todo cansado Tensado, tipo, eu vim devagarzinho Eu tenho que ir na minha velocidade porque Tira tipo uma mão, muito difícil, velho Já tá colocando noito já Na moral, velho Daqui a pouco a gente já chegar Eu acho que o moleque nem vai ter que estar aqui Na viagem inteira algemado Na moral mesmo Gente, eu tô lá apertado Você tá apertado o corona? Não Não Ah, não tá muito não Eu também não Mas não é só porque eu tô apoiando aqui em cima do lado Moleque, eu tô de boa, tá ligado? Eu acho que daqui a pouco Um dois minutinhos ainda vai chegar Olha o mara Olha que hora que vai chegar Olha que hora que vai chegar Olha o jeito que tá Segura aí, gente Vai chegar aqui em Porto Ribeira 7 e 33 agora são exatamente Nossa, 7 e 7, viado Falta 20 minutos Falta 20 minutos Ó Ó Ó Tchau 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 Manobra, tá ligado E aí, Rio Nautica Amanhã eu tô aí Salve Salve Salve, salve Aqui mano É onde a gente janta às vezes Que é o restaurante, rapaziada Então mano, a gente já chegou na cidade de Porto Rico Agora a gente vai partir pro condomínio Que a gente mora Tá ligado? Porto Rico Chegamos Porto Rico Nossa, se eu tirar essa lojinha vai ficar uma marca Você não tá ligado mano, nossa Ele tá apertando Eu também já até tô acostumando mano Ideia Nossa, você vai ver a lojinha vai ficar Tipo assim, é porque eu vi a viagem inteira dirigindo assim Aí eu tô com o Bebe, tá ligado? Aí tipo uma hora encosta, uma hora encosta, uma hora encosta Tipo, eu já tô acostumado, eu tô com dor Já tô sentindo dor já Aqui ó É um alert, né? Um mesmo desforço repetitivo O braço do James vai pegar fora Esse vape aqui parece que aparou de sair fumaça Acho que os carvão tá apagando já Ah, perfeito A gente, ó, a mão truncada É uma hora Uma não Que a gente falou que ia chegar e não chegou É E era 30 minutos Pô, eu acho que essa foi a viagem mais demorada que a gente já fez Você vê com uma mão, vai devagarzinho Ele falou o dedo na verdade que a minha é apagada Falei, ah, vou colocar mais devagar Porque eu tava conseguindo se pilotar Eu não lascou, eu mando uma mão Eu não brinco, tá ligado? Ó, rapaziada, vou falar aqui no vídeo Não Não tô incentivando ninguém fazer isso Não pode fazer isso Meu estilo de pilotagem e os meninos também Não é base de nenhuma pilotagem correta, tá ligado? Não siga o meu exemplo porque é errado, tá? Eu vou falar aqui no vídeo Porque eu acho que não é muito verdade A pilotagem não é recomendada de uma mão Tem que ser muito boleia pra isso acontecer A gente faz esse vídeo com... Truco 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 Sai gato Sai morrer Que 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 Mano, em Porto Rico o bagulho já é Truco É, eu tô doido mesmo Ah mano, mas não tem buzina Tecar tem que mandar uma buzina Por que que não tem uma buzina? Tecar falou que ia mandar arrumar, não arrumou hein Ah, achei que o Land Rover não via mesmo Nossa Olha, olha Esse carro é muito curto Nossa senhora Ai, tamo chegando Mua Mua do céu Tá cego tio Já tamo chegando lá no condomínio Assim que a gente chegar Aí eu vou voltar Eu não aguento mais ficar com isso Nossa senhora, socorro Eu tô escorando o vídeo É, eu tô escorando o seu Mas daqui a pouco não é volta Mano, eu só tô deixando a câmera ligada assim E mostrando que a gente tava coisando Senão vai ter gente falando que a gente não cumpriu o desafio Tá ligado? Eu tô, eu tô Tipo, às vezes eu tô até sem falar nada já Mas é porque Mano, eu quero mostrar pra vocês que a gente cumpriu o desafio Esse VPI Tá, pega aí que eu não aguento mais segurando Vai ter cortar um monte de perto Porque a gente gravou quase uma hora já de vídeo, né? Ah, é? Nossa Mano, assim que a gente chegar lá, a gente vai voltar na frente do condomínio lá O que você acha que os outros acham? Pegando fogo dentro do carro, né? Tá pegando fogo, bicho Amo o bombeiro É mesmo Mano, Jack Laver Rapaziada Chegamos, mano Graças a Deus Sem mancada Eu não tô conseguindo mais mexer meu braço, mano Vai matar a ruxa, mano Olha aqui minhas veias, mano, sem mancada Os moleque vai achar que nós tem problema, velho, sem mancada Eu acho que eles vão nem acreditar, mano Eles só vão acreditar pra eu ver o vídeo, sem mancada Sério ou mesmo, mano Vai dar onde é copo? Hã? O cara acho que me deu onde é copo Vamos ver, vamos ver O microfone trouxa não tá aí Não tá nem dentro do que ele disse Sério? Chorca, mané, no boquinha Rapaziada, olha a nossa garagem Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho E aí, rapaziada, olha isso aqui, mano Mas tá preso até agora, aqui O cara falou que ia ficar preso e ficar O Renan não tá entendendo nada Nossa, velho, tá doendo, mano Pô, sem mancada, eu acho que esse vídeo tem 1h de vídeo, mano Olha que um fetiche, hein Mano, é o que todo mundo que vê algerma pensa que é coisa... Gente, ô Renan, segura a câmera Segura aí, pelo amor deus, Renan Nossa, como é que não vai descontar? Ainda bem que eu não vim com o Léo, mano Que o Léo deve ter vindo com o Léo Vem com um, mano, todo mundo veio agemado, velho Até o... Eu não aguento mais Não acredito que vocês ficaram... Não acredito que vocês fizeram isso pelo Léo Não acredito Ele agemou a força A hora que eu encolsei o braço aqui, ô Não acredito que vocês estavam dispostos a fazer isso pelo Léo Não acredito, pelo amor deus, Léo Fiz a escravidão, sabia, né Vem, vem, rapaziada Tá apertado Deixa eu abrir a porta de trás aqui pro Corona Ah, não tem porta de trás Tem que vir todo mundo por aqui, ô Como que não vai vir? Vem, vem, fica de pé Não puxa, viado Se James escravar a... Viado do céu Tá apertado pra porra, mano Ô, vocês é louco Não, peraí, peraí, James Não senta não, viado Senão você vai abaixar o nosso braço Vai, Corona Nossa, viado Viado do céu Pra que isso, meu Deus do céu Guardendo, velho Mano, dá a minha amuleta aí Eu falei, pô, mas não teve um Vai Minha bunda tá doendo Cadê a chave? Hã? E a chave? Que chave de quê? Ué, do quê? Do camivete, hein? Não, a chave... A chave da... O Gemma tá comigo É bom... É bom tá mesmo Tomara que eu não tenha esquecido Lá em Londrina, já abençoou? Tá, James, segura essa câmera aí Você vê o Gemma, não vem... Eu quero só ver as marcas disso aqui Manda o céu, eu quero ver as marcas, velho Na moral mesmo Eu vou denunciar você, Banda Hornet Tá louco, isso aqui tá... Tá sendo abusível Pô, galera, acho que bonito aqui, hein? Caiu Meu carro não veio, né? Ah, o bambu explodiu de novo É mesmo, seu carro não veio Tá na piscina, mano Cheguei Nossa, cheguei, chegando Olha aqui Nossa, caramba, velho Diado, olha meu braço, mano Deixa eu ver Não, olha aqui Nossa, mano, tá... Meu, tá roxo, mano Tá assaltado, velho Tá assaltado, velho Vamos ali, vamos ali, todo mundo Vem cabrando Cuidado, Diado Desdeia, tá batejando Não o burrice Vem pra cá, o seu arrué É o burro Carraio Nossa, viado Rebentou o braço Qual que quebrou Eu não assisti vocês três juntos? Tô Pude, eles não falam isso? Não, não, não Não, não, não Não dá, viado Tá dando muito Se eu não pular certo, viado Pula Tem que pular Não É? Nossa, vai aqui, viado Aqui Ô, Renan Dá a chave aí Pega a chave Pega a chave Pega a chave, pelo amor de Deus Pega a chave Mas que fetiche doido é esse, mano? Pera aí, já grava aqui, Renan Com a chave, 15 gramados Eu tô gravando Não tem chave? Mentira É três? Calma aí, calma aí Olha isso aqui Tocando Já grava aí Olha isso aqui Aqui, tirou a filmada aqui, ó Com a chave Nossa, olha aqui Olha o Vergão Nossa Não tem chave, os seus utares Desde o começo não tinha chave? É de fazer coisinha Por que você fez isso, velho? É de fazer coisinha Ai, mano, olha aqui, velho Nossa senhora Mano, olha o Vergão no braço coronado, viado Deixa eu ver o seu braço, Jamin Nossa, é o meu, tá uma bola Nossa, o James apertou o bagulho no meio do caminho, acredita, velho? Mano, na moral mesmo, velho Ficou, mano, eu acho que foi o bagulho mais insano que nós vamos ver na nossa vida, velho É, eu nunca mais venho com você, mano Fui ajeimado pra Porto Rico, meus amigos Nossa Mano do céu Agora pode pular na piscina Não quero pular na piscina com vocês ajeimados, não, pelo amor de Deus Só faltou um simulador aqui, hein, mano Pô, já pensou, velho? Meu Deus do céu Eu e o Renato na hora de vir pra cá E o Léo deixou uma competição, ele tá fazendo a piscina sem errar, velho Sem errar? Aham Não, foi top, mano Usando hack? Que hack? Que hack? Ah, usando hacker? Não, não Rapaziada, chegamos aqui em Porto Rico E aí, qual que é a boa? Deixa eu dar uma puxadinha aí um pouquinho Ô, tipo não dá, vai iniciar a terceira temporada hoje, festa Festa Terceira temporada hoje Dale Qual que abrir amanhã? O que? Hoje Hoje Hoje? Hoje Ai, mano, eu tô sentindo meu braço, velho Ô, sabe onde que eu tô com dor? Você é mancada mesmo? Eu tô com dor na minha amígdala Eu tô com dor aqui, rezinho do céu Aqui, mano, na moral, velho Mano, faz isso em mim agora, vai Não, faz mais Não, faz mais Vamos fazer uma troca, troca Vai Ó, você faz em mim E eu passo em cima Nossa, Renato do céu Ai, Renato Vai, Renato Vai, Renato Vai, Renato Por favor, Renato Eu vou pegar já o gema Vamos pro quarto ali Ai Ai, Renato Idiota Dá uma puxadinha, ô boco Vinha gemado, mano É só uma só O que que eu falei? Eu ia deixar Não, brincadeira, brincadeira Desculpa 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 Oi Agora a gente vai fazer a primeira partida de Among's da Casa do Largo Peço, peço Nossa Agora Vamos Mano, eu quero jogar Among's Afaste pra lá, ou você quer fazer... Eu quero jogar Among's aqui, mano Na moral Vamos jogar, Felipim? Olha, ó Fuma Tanta coisa pra fazer É fazer Among's Mongoloide mesmo Meu foda Não dá pra andar de noite, não Não, mas dá Que olha Coloca na carretinha e vai Com o carro Alta Mano, chegamos aqui Cadê seu Juju? Tá no meu carro Amanhã, pô Tem que usar Juju sempre De noite não usa óculos que é assim Ando limpo Mano, na moral Eu tô gostando tanto de ficar com a câmera de pé Com esse braço aqui E esse braço que tava no volante pra baixo Tá doendo tanto, velho Eu não tenho ideia Você tá doendo também? Nossa, tô até apertando aqui, mano Ainda batejando Quer saber que horas que é agora? Faz Faz Acredita que eu vim pro Mano Vê pra viajesteira? Então posso, né? Então Tá acendendo Qual que é esse aí? Arruma aí o que ele gosta Eu acho que é... Esbarraram aí Esbarraram, esbarraram Tá queimandinho agora já Nossa Fala que ninguém esqueceu na aguilha É aquele fundo Tem 150 a mais pra chegar Mentira, nós trouxe Nós trouxe foi tudo Ô, seguinte Dá um pouquinho desse negócio aí, velho Pelo amor de Deus Terceira temporada Achei hoje por 749 Mas chegava Eu acabei de chegar, mano Vocês estão aqui faz tempo Faz as falas de barra Tá bom É, cadê o Bruno Bairro, o povo? Também tá chegando, mano Não chegou primeiro que ele Com uma mão? Mentira, eu vou zoar Eu passei eles no meio do caminho, mano Não, eu não passei eles Eu não vi eles Você viu? Eu acho que isso foi pra outra casa, viu? Eu acho que eles erraram o caminho, velho Ele pediu a locação pra mim Ah, então Eu acho que eles erraram, então Tomara Ai, mano Nossa Nossa Temos um impostor aqui Não quer que ele venha pra nossa casa Não, o povo tu pediu a locação, eu mandei Só que eu mandei pra esse da Maravilha Ô, Thiago Você mandou ele lá pra Maravilha, viado? Tem, fi? Não, não tô bebendo tudo o bagulho, não Não, não, não tô bebendo tudo, não Ô, não faz isso com o copo dos outros, não Não, não bebe tudo, não Só tem esse Ah, olha que cuzão Nossa, não teve graça, viado Eu quero curar a média Eu vou fazer outro pra nós Que jeito você vai fazer? Não tem nada aí? Quem disse? Isso aqui eu comprei lá na Sol Eu parei Quem disse? Eu parei a minha vida, o meu vlog Desci do carro, vinte reais Comprei Acabou Eu vou fazer outro pra você Eu vou lá fazer Comprar outro Ah, o Thiago é muito chato Vou lá fazer Eu trouxe todas as coisas aqui Ah, trouxe Trouxe? Valeu que trouxe? Apaziada E agora E agora Já coloquei todas as coisas aqui no quarto As minhas pipas Aqui, ó O negócio de bater na pinhata Mano, eu comprei uma óculos nervosa, mano Se liga nessa Zuju Nossa, chavosidade, mano Nervoso Por que, velho? Já tô com essa preta Agora eu queria outra, mano Vocês gostaram, velho, Juju? Tá ligado? É o seguinte Trouxe minha mala Trouxe minha amuletinha Cama do Renan Minha cama Mano, tá tudo aqui já no quarto Tudo preparadinho É tão gostoso quando a gente vem ao Porto Rico Porque quando a gente vai embora A gente sempre deixa tudo organizadinho, tá ligado? Aí a gente volta pra cá E, velho, tá tudo arrumadinho Chosen Mano, gente É vitorioso Conseguimos passar Mano, a viagem inteira Saiu já? Já saiu, mas também O meu também O meu também tá Igual eu falei Eu tô com dor ainda aqui, ó Na moral Caralho, viado Eu tinha visto o Thiago por aqui, tá ligado? Aí eu falei Ué, mano, cadê o Thiago? Viado, tá louco que ele se escondeu Sabe quando Acho que o Renato vai fazer esconde-esconde, não vai? Uhum Esse vai ser meu esconderijo Nossa, boa Mano, eu não te vi Eu te vi Eu só vi seu pé, mano É, ele ia te sustar, mas que não deu certo Mano, na moral Eu falei O Thiago não tava aqui, cara Rapaziada Fala uma coisa pra vocês Tô com fome, hein, mano Enquanto eu tava lá arrumando as coisas Vocês chegaram Mano, vocês não viram Eu e os meninos Veio tudo algemado, velho Vocês passaram por nós, pô? Então, eu não vi vocês Vocês pararam no pratos? Aham Eu não parei, mano Eu tava doendo tanto minha mão Eu não parei não Só parei pra abastecer Foram no banheiro junto, não? Não, não, não Viemos formar agora Não tinha como, velho Imagina no banheiro Ainda bem, ó Ainda bem que na hora que eu abasteci O cara trouxe pra passar a maquininha do lado Nosso... Imagina Imagina o cara chamar a polícia pra vocês É? Imagina, mano Você tá maluco Os caras viram? Hã? Os caras viram o seu algemado? Não, não, não viu não Ah Não, tá maluco? Não, se o cara virar o seu algemado Eu acho estranho, tá ligado? É então Léo, mas é o seguinte Você vem pra mim pra ti Tinha que fazer um teste De ficar pelo menos Doze a vinte e quatro horas Algemado aqui na casa Então Eu já vi isso, mano Só que o moleque que fez É... Chama o Grabry Cass Tá ligado? Ele fez com a ex dele Ou seja Ah, dormi com a ex É ficha Dormi com o estilo É, você tá maluco? Com o pé dele Nossa Ai eu ronco, hein mano Eu gosto desses dois É, não Um briga com o outro Parece... Desgaiado, mano E esse caminhonete aí Tá procurando pra comprar? Tá aqui, ó Mostrando pro boquinho aqui, ó Ô Boca, na moral Fala uma coisa pra você Fala Você tá vendo aquele negócio ali? Fala É o que há... É o que há pra hoje? Guaraná Guaranazinho Guaranazinho Ah, aquele Guaranazinho Ó, rapaziada Ó, rapaziada É o seguinte O próximo vídeo vai ser estourando Essa pinhata Antes de que vocês perguntam O que que é uma pinhata Mano, isso aqui É aquele negocinho do... Joguinho lá O... O que? Como é o nome daquele joguinho lá Que você faz o negócio de madeira Hã? Aquele joguinho Que você mata os outros E você faz umas paredes Como é que é o nome daquele joguinho? Não sei Você sabe, você sabe? Não sei Fortnite Fortnite? Tem, tem, tem Tem no Fortnite aqui É, isso aqui É Fortnite No Fortnite tem Rapaziada Eu vou destruir essa pinhata aqui É as lhama, né? É as lhama Isso, as lhama As lhama Nossa, eu vou jogar no chão Não, 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 não Tem presente aí dentro, mano Nós vamos que deu Rapaziada O próximo vídeo vai ser Ó, ó Vai ser aquele negocinho ali Aquele negócio de guaraná de bebê Junto com a pinhata, rapaziada A gente vai fazer uma mega festa aqui E eu vou estourar essa pinhata aqui no vídeo, mano Eu tinha um taco de beisebol lá e você não trouxe Mano, eu não trouxe, sabe por quê? Tem um negócio certinho pra bater na pinhata Porque o taco de beisebol já ia quebrar, tá ligado? Ia bater e ia quebrar numa primeira batida É o próximo vídeo, mano Eu vou colocar em algum lugar aqui, ó Meus amigos Aí vem dar um olho e vai bater, mano E aqui dentro tem surpresa, rapaziada Então, mano, fica vendo o próximo vídeo que vai ser muito da hora Vai ser muito engraçado Os meus amigos aqui parecem que chegaram cansados, viado Ideia de homem, vocês estão mortos, mano Ó, o Renan eu já sei o que tá fazendo Procurando mulher na internet Achei uma aqui, ó Ah, eu aqui Eu tô fazendo o quê? Você tá procurando mulher também Não O quê? Gente, ó, você veio com a cabota aberta, né? Vim Você tá tudo vermelho, fazendo um pimentão, viado Sério? Vermelhinho Eu tô vermelho? A mãe tá preto, né? Ah, eu tô contra a luz Tá vermelhinho Sério? Eu tô vermelho demais? Parece que o leão tá com vergonha Mano, na moral, eu vim, mano Eu vim, mano Eu vim algemado e com a cabota aberta Eu perguntei pro moleque se eles quiserem fechar Ninguém quis fechar Rapaz, eu vou pagar um pestão, hein Vai por mim Vai fazer pestão? Vou, ó Rezinha Você vai querer bater na pinhata? Mano, vai ser, tipo, estraçalhado, tá ligado? Não, não precisa dizer Eu acho que ela não vai aguentar Eu acho que vai, mano Sabe por quê? A pinhata é com o olho fechado Não sei se você sabe Eu quero ver se acertar Porque vai rodar Mas vai tirar tudo no pôr pra ver quem vai acertar Legal, né? Eu acho que vai aguentar trepoado, viado Mas você tem que acertar a pinhata Vem dado, né? É, vem dado Você tem que acertar É, vai ser difícil Poxa, quem é o cara? Eu tô falando que isso aqui é inteligente Vai ser difícil Mano, vai ser difícil, mano Tá ligado, viado O bagulho rodando É, e a pinhata vai ter uma linha Ela vai estar rodando Eu vou balançar ela E a pessoa vai ficar tentando acertar, mano É assim, ó É verdade Como é que vai ser? Mano, eu vou montar a pinhata Mas eu vou montar ela no próximo vídeo Demorou, rapaziada? Agora Eu já cheguei em Porto Rico Se vocês querem um desafio, mano Passando 24 horas de mato com o Renato A gente tem que dormir juntos Demorou? A gente faz, mano Comentem nos comentários Deixem muito seu like Se inscrevam no canal Se você não for inscrito E, mano, aguarde vídeo da terceira temporada aqui em Porto Rico Todo mundo gravando muito aqui no canal Então é isso, valeu Falou Tchau Tchau